E olha, a polícia realizou um levantamento sobre os furtos e roubos de celulares em Três Lagoas. Os dados foram repassados e divulgados nessa semana. Claro que a matéria dá umas dicas e sugestões para você que está me assistindo nesse momento para que você não seja a próxima vítima desses sacantes. Vamos conferir, vamos lá. O celular é uma ferramenta essencial para muitas pessoas que dependem do aparelho para trabalhar, para trocar mensagens e até mesmo para marcar compromissos. Mas ultimamente o celular tem se tornado o principal foco de bandidos, que na maioria das vezes aproveitam um descuido da vítima para realizarem o furto. Somente nos três primeiros meses de 2022 foram registrados 54 furtos e oito roubos de celulares em Três Lagoas. Números que, segundo a polícia, se analisado, a população e o tamanho do município não são tão expressivos quanto em outras cidades da região. Porém, em ambos os casos, os cuidados para não se tornar a próxima vítima devem ser redobrados. No caso do furto, é bem simples, né? Você não andar com esse celular, você está andando pela rua, não andar com esse celular, olhando para o celular, mexendo ao celular, nem falando ao celular. Você, quando está dirigindo, e aí até é uma infração de trânsito, você não deve usar o celular, mas esquecendo a infração de trânsito, você falando ao celular, parar num semáforo, não colocar o celular no bolso de trás, deixar no bolso de trás de uma maneira visível, em moto, você está na garupa, por exemplo, ou mesmo dirigindo a moto de um bolso com ele aparente, tudo isso é um chamariz. Aquele indivíduo que vai furtar o celular já está preparado para isso. Da mesma forma que a polícia está estudando o crime, o criminoso está estudando a sua vítima para praticar o furto. Então, ele vai estar esperando a oportunidade, a janela de oportunidade que nós chamamos. Esta jovem que não quer mostrar o seu rosto por medo, conta que há algum tempo foi vítima de um roubo, onde dois indivíduos a abordaram e roubaram o seu aparelho celular. Bom, eu estava andando na rua, indo encontrar umas amigas minhas num bar aqui da cidade, e a rua estava bem escura, sem iluminação, e quando eu olhei assim, na rua, estava caminhando, eu vi dois rapazes vindo de bicicleta na minha direção, mais do outro lado. Eu abaixei para responder uma mensagem de um amigo meu, e aí quando eu olhei de novo para cima, um desses rapazes tinha entrado na calçada e estava vindo bem rente a mim, e o outro ainda estava na rua. E aí quando eu olhei para cima e vi que ele tinha desviado para vir na minha direção, eu falei, putz, vou ser assaltado. E aí ele jogou a bicicleta, eu fiquei meio paralisada assim, olhando para ver o que ele ia fazer, ele jogou a bicicleta para o lado, ele estava de capuz, e aí ele tirou o revólver que estava no moletom dele, colocou na minha testa, e aí ele falou, passo o celular, passo o celular, aí eu fiquei meio paralisado assim, bloqueei o celular, e aí eu entreguei para ele, e ele falou que não era para eu olhar para trás, não era para eu seguir ele, não era para eu fazer nada, era para eu ficar lá, quieta, que ele ia embora. De acordo com a polícia, hoje o índice de elucidações dos casos de furto e roubo de celulares registrados em Três Lagoas é bom, e o resultado tem sido positivo. Somente nesta semana, sete aparelhos celulares que estavam com denúncia de furto e roubo foram localizados pelos investigadores do SIG, que resultou em sete pessoas levadas para a delegacia de polícia e autuadas por receptação ativa. Olha, infelizmente, em razão de detalhes simples que poderia ser fornecido pela vítima para ajudar, para colaborar na localização desses aparelhos, o índice é bom, eu te falo, eu te garanto que é bom, perto de fazer comparação com outros locais, até por razão das dificuldades de localização desses aparelhos, mas assim, se nós formos pensar hoje, somando a atuação da polícia civil e da polícia militar, a gente está numa casa de 25% de recuperação desses aparelhos e de elucidação. Como eu te disse, é um resultado bom, é um resultado expressivo, porque na maioria das vezes as vítimas não têm, e aí não é intencional, mas é por falta de conhecimento, não têm as informações que nós precisamos para que a gente possa agir e localizar esses aparelhos.